Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite, bem-vindos ao nosso canal, em mais uma noite de entrevistas, que semanalmente, aos sábados, traz aqui uma entrevista boa com alguma personalidade do movimento espírita, e hoje, para gáudio de todos nós, para uma emoção profunda e uma alegria espiritual incontida da minha alma, vamos entrevistar o querido semeador de estrelas, Divaldo Pereira Franco. Mas quero iniciar com vocês, elevando o pensamento a Deus, agradecendo a Jesus por esse momento ímpar do nosso trabalho espiritual, agradecendo a Francisco de Assis e Clarinha de Assis, Pai Francisco de Clarinha, e pedindo também a permissão do doutor Adolfo Bezerra de Melezes, o médico dos pobres, aquele que é o orientador, aquela que é a minha casa espiritual na terra, a querida Associação Espírita Casa dos Humildes. Então, sob essa egrégora de luz, sobre essa psicosfera de proteção e amor, iniciamos a nossa reunião de entrevista da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, parece um sonho, mas vamos entrevistar o querido Divaldo Pereira Franco. Mas antes, eu queria aqui contar algumas coisas para vocês e fazer dois agradecimentos. Meus queridos amigos e irmãos, eu teria aqui que passar a noite inteira agradecendo, não? Eu tinha mil agradecimentos a fazer nesse momento ímpar da nossa atividade espírita, mas eu vou me ater. O meu agradecimento vai para duas pessoas. Ao Divaldo, claro, por nos conceder a honra de entrevistar. Mas duas pessoas eu preciso agradecer. A primeira delas, essa entrevista, se não for a amizade que ela nutre por mim, que eu nutro por ela, tenho uma admiração profunda, por uma querida amiga que se chama Eleusa Castro, de Brasília, Distrito Federal. Eleusa, que eu chamo Dona Eleusa, que é uma senhora, mãe de família maravilhosa, espírita, na acepção realmente da palavra, trabalhadora, trabalhadora, raiz de casa espírita, a vida toda, oriunda, seu trabalho, a sua atividade da casa espírita. Dona Eleusa, essa pandemia nos aproximou, sempre conversamos e ela descendo nossas entrevistas ao sábado. E conversando, Dona Eleusa disse, Bruno, está tão boa essa iniciativa sua, meu filho. As entrevistas, cada uma melhor que a outra. Até que um dia ela chegou e me perguntou assim, mansamente, querendo arrebentar meu coração, Bruno, meu filho, por que você não entrevista o Divaldo? Chega na hora horrível, Dona Eleusa, eu entrevistar o Divaldo, não é? Eu não tenho nem acesso, nem como ter acesso a Divaldo. Mas aí vem Dona Eleusa, é amiga do Divaldo, corresponde-se com ele semanalmente, semanalmente, e é um laço, um vínculo de uma amizade profunda, não é? Então ela disse para mim, Bruno, eu vou falar com o Divaldo. Então vejam bem, se vejam bem, hoje tem que estar aqui na nossa entrevista, que é bem característico mesmo, não é? Então ela foi conversar com o Divaldo e na conversa ela disse, ô Divaldo, tem um amigo nosso que está fazendo um programa de entrevistas, o Divaldo, as entrevistas são tão boas, ele é pernambucano, você não poderia dar uma entrevista para ele, não? Então, o Divaldo abriu o coração para Dona Eleusa, disse que esteve adoentado, está se recuperando e que precisava ver, não é? Aguardasse um pouco e sempre conversando com Dona Eleusa, não é? E ela voltou à carga e ele disse, olha, está certo, diga a seu amigo se ele estiver disposto a ouvir umas baianadas, eu dou entrevista para ele, meu Deus do céu, não é? O pernambucano aqui ficou todo ancho, não é? Ficou todo ancho, eu digo, umas baianadas, claro que eu quero as baianadas do querido Divaldo Franco, por semeador de estrelas, então, o que é que acontece? Divaldo delicadamente disse, ele é o Jardim, pode passar o meu e-mail para o Bruno, e, claro, tive a orientação do Dona Eleusa para eu não passar esse e-mail para mim, e eu não vou passar para mim, aliás, eu já me esqueci o endereço de e-mail de Divaldo, não é? Pessoal, então, começamos a conversar, eu e Divaldo, por e-mail. Primeiro momento, vocês sabem, é emotivo do jeito que eu sou, então, bateu aquela timidez, mas, pessoal, o Divaldo é uma criatura maravilhosa. Divaldo não fala de uma forma, a conversação não é sublimada, é formal, e o Divaldo conversa no marmo caro, Bruno, essa era uma satisfação. E como é que seria essa entrevista? Pessoal, eu já sabia, Divaldo, inclusive, se recuperando do problema que teve, a sua saúde, e a gente sabe o que anda por aí na mídia, hoje em dia, essa selva serrada, não é? Então, que é a mídia. E eu falei mais ou menos, foram todos sete e-mails, o que eu queria, e eu não queria falar em personalidade nenhuma do movimento espírita, os temas interessantes, que você vai entrevistar uma personalidade como Divaldo, você tem que caprichar, os temas interessantes. E o querido Divaldo me colocou também por e-mail, em contato com o doutor Juan Danilo, que é o querido espírita colombiano, que todos vocês já têm visto em palestras, mas sempre acompanhando o Divaldo. O doutor Juan Danilo também faz exposição, e ele é a segunda pessoa que eu quero agradecer. Então, Dona Eleusma foi a santa criatura que possibilitou esse meu acesso a Divaldo, o que transborda meu coração de felicidade. Agora, vamos lá, o meu agradecimento ao querido doutor Juan Danilo também. Pessoal, diferentemente dos outros entrevistados, essa entrevista não é ao vivo, não é? Ela já foi gravada, mas diferente dos outros amigos entrevistados, que todos eles estão aqui assistindo na noite de hoje, mas Divaldo não veio a mim. Eu não entrei naquela salinha do Júnior, aquela conversa que a gente fica antes de apertar a gravação da entrevista, Divaldo não veio a mim. Eu fui até o Divaldo, e o Divaldo vai explicar logo no início da entrevista, quem assessorou o Divaldo foi o doutor Juan Danilo. A imagem é maravilhosa, não, porque o Divaldo tem, vocês sabem, não, um verdadeiro estudo de gravação. Então, o Divaldo foi muito atencioso comigo, vocês vão ver. Eu digo até carinhoso, não é? Carinhoso comigo. E o Divaldo me colocou até que, Bruno, o que você não achar conveniente, você faz o que quiser. Meu Deus do céu, não haveria alguma coisa no Divaldo que eu não acharia conveniente. A entrevista, para mim, foi antológica, como sempre, maravilhosa. Divaldo dá um banho, um banho de lucidez espírita, de ética, de amor, de humildade. Mas o meu agradecimento ainda a doutor Juan Danilo. quando a entrevista toda estava pronta, aconteceu um problema. Já que, como eu falei, o Divaldo não vê a mim. Eu que fui ao Divaldo, então, demorou um pouco. E, novamente, nossa querida Dona Eleuja, Divaldo, não houve alguma coisa, eu tinha dito, ela que estava tudo tranquilo, mas vejam bem a grandeza, a humildade do Divaldo. O arquivo ficou muito pesado para ser mandado para mim. Então, Divaldo e o doutor Juan Danilo prepararam um arquivo para o arquivo ficar leve, para eu não ter a menor dificuldade. Então, isso revela quem é o semeador de estrelas. esse homem, como dizia Chico Xavier, que traz estrelas na boca. E vocês vão ver, na noite de hoje, quantas estrelas. Pessoal, então, é isso. Um momento de grande emoção para mim. Eu sempre estudei Divaldo na nossa casa humildes, os amigos participavam da noite de estudo de Joana de Ângeles, foi a segunda noite, não é? A noite de estudo de André Luiz, foi a primeira, Joana de Ângeles, a segunda. Então, eu estou tendo a honra, jamais pensei, imaginei de entrevistar o Divaldo, que mês que vem, faz 94 anos de vida, Divaldo que traz as marcas do Cristo, trabalho tanto espiritual para verdade e mensagens, mas o trabalho da caridade. na concretização do plano terra, do ideal que ele viu lá naquele trenzinho. Quando ele deslumbrou, ele jovem ainda, viu ele com a cabeça encanecida, cuidando de crianças, a querida mansão do caminho. Pessoal, então, é isso. São essas as minhas palavras iniciais. E eu vou remeter vocês agora para a entrevista, perguntas, eu tive todo o cuidado, carinho, amor, para serem perguntas com conteúdo e as respostas, como eu já afirmei aqui, antológicas, Divaldo, né? Então, aproveitem, esse é o momento indelével de ficar agravado na minha alma e sempre ao me lembrar desse momento e vou agradecer a Deus. Divaldo, esse homem chamado amor, esse homem simplesmente franco. Meus queridos irmãos, vamos lá à entrevista. Então, uma boa entrevista para todos vocês. Ok? Vamos lá. Bruno Tavares entrevista o querido Divaldo Pereira Franco. Vamos lá. Boa entrevista. Divaldo, querido, boa noite. Muito obrigado por conceder essa entrevista. Estou aqui profundamente emocionado. Agradeço também a permissão de Joana de Ângeles e eu trago algumas perguntas para lhe fazer na noite de hoje com o seu consentimento. Ok? Meu caro Bruno, nossos votos de muita paz. Vamos hoje tentar essa experiência. Eu responderei e você depois monta no seu programa como achar conveniente. Divaldo, sem conveniência nenhuma, absolutamente nenhuma conveniência da minha parte. Querido Divaldo, eis aqui uma primeira questão. Estamos vivendo a hora amarga do mundo, da pandemia. Estamos em plena transição planetária. Serão essas as horas preditas por Jesus e também Divaldo, aventadas pelo vidente de Pátimos, vivemos essas horas apocalípticas. A terrível pandemia que varre a terra nos seus diversos quadrantes está prevista tanto no Velho como no Novo Testamento. No Novo Testamento, especialmente em Marcos, número 13, nós vemos o sermão profético, em que Jesus, estando em Jerusalém, diante do templo, profetiza que o templo logo mais estará derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos convidam-no para sairem dali do orto e passarem à cidade. E ali na cidade, Jesus elabora o sermão profético, falando das dores, dos desafios sociopolíticos, das angústias que a humanidade experimentaria ao longo dos séculos e da etapa final. Nesse notável capítulo, vale a pena que nós periodicamente o releamos para entender as tragédias do passado, o holocausto judeu, as guerras e todas essas barbaridades que têm acontecido de natureza sísmica, de natureza terrestre, de natureza moral, mas também através das enfermidades, das diatribes e de natureza humana, levando civilizações inteiras de roldão ao aniquilamento, ao desaparecimento da face da terra. Essa profecia especial será relembrada mais tarde por Allan Kardec, o igrejo codificador do espiritismo, quando no livro A Gênese, ele dedica um capítulo abordando a era nova, o período de transição, o mundo de regeneração. A velha civilização lutará bravamente para não ceder lugar à nova. E então, Kardec explica que estamos no mundo terrestre evoluindo para um outro tipo de mundo sociológico. Um mundo em que as dores serão de diferente caráter, onde nós estaremos exclusivamente para provas e expiações. E então, agora, quando menos se esperava, porque muitos de nós acreditávamos que fosse uma guerra, que fossem fenômenos terríveis da própria cruz da terrestre, das grandes placas chocando-se, produzindo terremotos, maremotos, tsunamis, etc. E somos surpreendidos pela Covid-19, que neste momento é uma ameaça muito séria à sociedade. Felizmente e graças a Deus, já foram encontradas soluções através de várias vacinas, que ainda estão em fase experimental na própria criatura humana. Mas, que todos devemos levar em consideração de que o objetivo da vida é tornar-nos melhores, compreendermos que há um sentido de viver, que a nossa existência não é uma viagem à ilha da fantasia ou à oásis do prazer. É uma aprendizagem na escola terrestre que muda de período em período, porque na escala de evolução dos mundos ainda estamos numa faixa que não é significativa, mas com os nossos esforços, através dos padecimentos que foram gestados por nós próprios, observemos que ao lado da evolução tecnológica e industrial não temos em igualdade uma evolução moral. O ser humano se desgasta, perdeu o sentido de Deus, entrega seus desvalios, consome-se nos alcoólicos, nas drogas adictivas, no sexo em desvalio, no ódio, dos combates em términos e, sobretudo, da ausência do amor. A divindade nos permite a oportunidade desta pandemia para que nasça ou renasça, se é que já houve dentro de nós, o sentimento da fraternidade, que compreendamos que ninguém constitui-se como elemento único, perfeitamente autossuficiente para não necessitar de outra. Desde que a nossa vida nos criou como sendo um biótipo, um biótipo de raça gregária que necessitamos uns dos outros, a dor vai nos levando de roldão suavemente para nos ajudarmos reciprocamente a fim de sobrevivermos. um espírito amigo e o evangelho segundo o espiritismo assevera que a dor é o grande benefício que Deus reserva para os seus queridos. É só dizendo das minhas palavras. Então, a dor não é uma punição, não se trata de um castigo, mas de uma experiência através da qual conseguiremos avaliar aquilo que é correto, o lado positivo da vida, porque somente através da treva é que nós valorizamos o conceito da luz. Desta forma, a pandemia que nos assusta deve ser considerada uma concessão de Deus para o bem da humanidade e que nós saibamos conduzir-nos dentro dela para que não seja necessária uma disciplina da divindade com um caráter punitivo ainda mais severo. Certo, Divaldo. Aproveitemos essa concessão de Deus e saibamos realmente nos conduzir. Divaldo, querido, vivemos hoje esse momento da grande divulgação da mensagem espírita pelos meios virtuais. Como você, Divaldo, este grande embaixador da divulgação espírita, como você vê esses novos meios virtuais e quais os cuidados que devemos ter? Allan Kardec teve a ocasião de dizer que deveríamos usar de todos os recursos ao nosso alcance para divulgar a doutrina espírita. E Emmanuel em uma bela mensagem através de Chico Xavier confirma a divulgação do espiritismo é a maior caridade que podemos fazer na nossa amada doutrina. Sabermos divulgá-la, levá-la através das grandes conquistas da ciência moderna, principalmente através das comunicações virtuais, neste momento de tantas dores, constitui um instrumento fantástico para explicarmos o porquê das coisas, para poder confortarmos aqueles que foram vítimas da calamidade, para atender aqueles que estão em provações dolorosas, aqueles que estão carpindo expiações irreversíveis a caminho da desencarnação, para poder marchar no futuro na direção da plenitude. Dessa forma, todos nós somos cartas vivas do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, as pessoas leem em nós aquilo que está em nosso coração e que nós desejamos divulgar. Então, ninguém se pode eximir, sendo espírita, de falar a respeito dos benefícios, das dádivas e das grandes concessões de que o Espiritismo é portador na sua condição de um consolador, prometido por Jesus, ou a terceira revelação judaico-cristã para o bem da humanidade. Ok, ok, Divaldo. Aproveitemos, então, essa dádiva que Deus nos oportuniza por esses meios da divulgação da mensagem. Mas, Divaldo, ainda um pouco nessa linha, as portas das casas espíritas foram cerradas. Não sabemos como será o retorno às nossas atividades espíritas. Divaldo, o que os bons espíritos nos pedem para exercitarmos a nossa espiritualidade nessas condições? Neste momento, todos nós, espíritas e nossas instituições, temos o dever de colaborar em favor da recuperação da sociedade, de banir do nosso mundo o vírus terrível e destruidor. E uma das maneiras é evitar aglomerações para diminuir o contágio. O contágio, felizmente, tem que ser direto, através de gotículas de saliva que podem ser levadas a nossos lábios, ao nariz, aos olhos, por serem as portas de entrada para o vírus que se vai multiplicando com celeridade até invadir as áreas principais do nosso corpo, o órgão cardíaco, os pulmões, e em pessoas que já tenham problemas na área da saúde, mais facilmente devastar o organismo, fazendo que a pessoa pereça com estertores muito cruéis. Então, nesse momento, nós deveremos comportar-nos de maneira que corresponda aos postulados da nossa amada doutrina, na solidariedade, na solidariedade, na oração, fazendo o estudo do evangelho no lar, trabalhando os nossos filhos para que eles possam integrar as hostes da doutrina no futuro, em suma, deixarmos a comodidade para trabalharmos com afico, com abnegação, em favor do mundo melhor. Este é o grande apelo do momento e é o nosso dever como espíritas conscientes. Divaldo, querido, essa pergunta das que eu trouxe a ti é a que toca mais o meu coração, porque todos nós acompanhamos a tua trajetória de vida durante décadas. Divaldo, sabemos que os grandes homens, os grandes espíritos aqui na Terra sofreram a seu tempo a incompreensão dos seus coelhos. Então, meu querido Divaldo, como é que você que nunca ofendeu ninguém, nunca pretendeu e fez mal a ninguém, como você ao longo do tempo enfrentou essas incompreensões, às vezes até vida de irmãos de doutrina? O nosso modelo é Jesus. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga qual do ser que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia e as entidades responderam em apenas uma palavra, Jesus. se Jesus, que não tinha culpa e que veio exclusivamente para amar e experimentou a cruz depois do abandono, depois das traições, do esquecimento dos seus beneficiários, que podemos esperar aqueles que o seguimos? Faz sim, na me e a todos de nós, aqueles apóstolos que se dedicaram fascinam-nos, que se dedicaram ao bem. Todos morreram em holocausto, menos João evangelista, que Jesus o poupou por muito amar, mas todos experimentaram o empalamento, as flechadas, as fogueiras, todos tiveram mortes cruéis, provocadas por alguns dos seus beneficiários. Allan Kardec, o eminente benfeitor do século XIX, o século das luzes, como ele era atraicionado dentro da sociedade parisiense de estudos espíritas que ele criou. Amigos que o beijavam traíam-no. E Kardec diz, chegaram mesmo a dizer que eu vivia do lucro das obras que publicava, sem se darem conta que eu as publicava com o meu dinheiro. Ele investiu nas obras para que a doutrina ficasse, com os parques recursos que conseguia em trabalhos estafantes. E depois, para que o bem se estabeleça, é necessário que crie na face das coisas a correção das anfractuosidades. O vaso necessita de transformar a lama em delicadeza através do sol. A madeira padece o enxol serrote para poder se tornar útil. Os metais são levados ao máximo do aquecimento para poderem servir às almas. Necessitam ser lapinadas como o diamante. Ele brilha somente depois da lapidação. É necessário que todos de nós, aqueles que nos dedicamos ao bem, sejamos objeto de comentários daqueles que não concordam conosco e até mesmo de amigos. Faz parte do processo evolutivo. Agora, o que não é concebível é que eles revidem, é que nós, aqueles que formos vítimas, aceitemos os desafios, perdendo tempo com a futilidade dos maus. Que continuemos o trabalho, porque o trabalho é a única forma de desmentir aqueles que se levantam para falar mal de tudo que é bom e de tudo que é nobre. Eu sempre me pergunto aonde estão Anás, Caifás, Pilates, somente para me lembrar desse tânio do Calvário. Aonde estão? e o Cristo a sua vida. Jesus, o homem crucificado sem culpa, é o sol radioso da humanidade, desde antes, que continua amando-nos e que ajudou Anás, Caifás, Pilatos, a saírem das regiões dolorosas em que se atiraram para também terem direito a contemplar a mensagem sublime das bem-aventuranças. Oh, meu querido Divaldo, a nossa entrevista não terminou, mas eu queria aqui dizer que Deus te abençoe a tua vida de estoicismo em muitas passagens. Não há outra palavra a sua vida de estoicismo. mas, meu querido Divaldo, a nossa mentora Joana de Ângeles, nossa forma de falar, a sua mentora Joana, Divaldo, ela irá reencarnar você? Você já expôs isso que ela iria reencarnar, mas quando se dará isso, Divaldo? Está próximo? Está longe? O que você pode nos dizer sobre a reencarnação de Joana de Ângeles? Há muito tempo, num desses colóquios mais íntimos entre nós e a benfeitora, ela me disse, aproveite, meu filho, cada momento. Nós passamos com celeridade pelo tempo. Não é o tempo que passa. O tempo é eterno, é o mesmo. Nós, é que transitamos por ele. Aproveite, eu estou aproveitando as suas horas para trabalharmos juntos, porque assim que você volte, eu então irei também para continuar servindo a Jesus. Desse modo, eu depreendo que nesse momento, quando as forças começam a faltar-me e o declínio se me manifesta, que oportunamente, não muito longe, esse espírito de Skol esteja vestido das roupas cardais para acender luzes de amor na terra e continuar divulgando a figura de Jesus. Que Joana de Ângeles seja bem-vinda, Dival, ao solo abençoado do planeta mais uma vez. Divaldo querido, agora a nossa pergunta derradeira, meu querido irmão em Cristo, Divaldo Pereira Franco, semeador de estrelas, Divaldo querido, nesse momento em que você observa todo o teu caminho percorrido toda a tua vida, que na expressão belíssima do seu amigo, o professor de yoga, o professor Hermógenes, que com sua querida esposa Maria dizia que o envelhecimento é como entardecer em que o ser vai subindo a montanha e quanto mais vai subindo ele olha para baixo e vê o pôr do sol, o lindo pôr do sol. Divaldo querido, observando o teu caminho percorrido, como é para você esse momento do entardecer da tua vida? Eu me sinto emocionado, porque quando eu era jovem, eu acreditava que não teria uma existência longa, quase todos jovens têm essa ideia, essa insegurança. À medida que os anos foram sobrepondo-se uns aos outros, eu me fui adaptando à existência física e agora, numa idade provecta, eu olho para trás e tenho alguns momentos de reflexão. Se me fosse possível voltar, eu faria exatamente a mesma coisa. Confesso que não tenho algo de que me arrependa e faria diferente. Naturalmente, faria com um pouco mais de cuidado, mas me dedicaria ao espiritismo que me deu vida, que me dá alegria de viver até hoje. E lamento não ter tido recursos de vária ordem para chegar ao pico da montanha, como falou nosso Hermógenes, mas para poder olhar acima dos abismos vencidos, dos destroços, dos males que me aconteceram, para dali olhar a humanidade do futuro e agradecer a Deus a honra de haver chegado a este ponto. Divaldo, querido, a sua vida foi um poema de bênçãos. Querido amigo, muito obrigado por você ter concedido essa entrevista para o nosso programa, para o nosso canal. Gratidão, Divaldo. Muito obrigado. Caro Bruno, meu programa continua inundando as almas de vida e de compreensão e que todos juntos construamos o reino de Deus. Um grande abraço de Valdo Franco. Simplesmente o amor gera essa força quem canta. Simplesmente a voz ecoa em todos nós um mantra. simplesmente crer que um novo ser vai surgir melhor. Traz na esperança ideal ideal de um homem simplesmente franco. Simplesmente o amor gera essa força que encanta e cantar. Simplesmente a voz recorre em todos nós em nós um ancra. crer simplesmente crer que um novo ser vai surgir melhor. traz traz na esperança traz na esperança ideal de um homem simplesmente franco. o era dia fez uma v para não mais que ou eu eu A CIDADE NO BRASIL